Kidal e Menak, entre outras cidades do nordeste do Mali, foram tomadas por forças rebeldes após violentos combates com o exército tumaliano, dos quais resultaram vários mortos entre os militares. Esta região tem vindo a ser palco de um braço de ferro violento entre grupos rebeldes de tuaregues e militares às ordens do governo do Mali. O governo já admitiu, aliás, o recuo das tropas face à forte resposta armada dos rebeldes. Os combates na região intensificaram-se no sábado, após a visita à Kidal do primeiro-ministro maliano. Nesse dia, um grupo de rebeldes tuaregues sequestrou cerca de 30 pessoas. Os reféns viriam a ser libertados mais tarde, após intervenção das Nações Unidas. Os rebeldes têm ligação à Al-Qaeda e estão associados ao Movimento Nacional pela Libertação de Azawad, um grupo que reclama a independência da região face ao Mali.